Jô iguala grandes ídolos do Corinthians na artilharia em clássicos, reforços para domingo contra o Ituano são confirmados, Jorge Jesus não será mais o treinador do Corinthians em 2022 e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, um dia depois da demissão de Silvinho, que repercutiu muito mais do que a vitória de virada do Santos, aliás, virada? Santos? O que um Santos faz? Bom, na quinta-feira os jogadores voltaram ao CT e deram início ao primeiro trabalho sem a presença do comandante Silvinho, mas com toda a comissão fazendo esse papel. E bem, uma das novidades, ou uma das grandes novidades do dia, foi a volta do gigante Cássio, que estava com Covid, assintomático, e acabou ficando de fora por duas partidas, provavelmente deve voltar ao time titular nesse domingo. Assim também como o meio atacante William, que havia ficado de fora das mesmas duas partidas, e isso sem nenhuma explicação muito concreta da comissão, mas no treino de ontem fez vários trabalhos de controle de carga, podendo voltar a campo já na próxima partida. Por fim, ainda tivemos a volta do colombiano Cantillo, que retornou do período de jogos da seleção, treinou normalmente com o grupo, e vai ser inscrito no campeonato, né, pra poder tomar essa vaga de Duque Heróz. E aí, fiel, Duca ou Cante de primeiro volante? Uma briga bem qualificada, né? Mas como é paulistão, eu realmente manteria o Duca. Tá nota 6 por enquanto, ainda é garoto, e pra mim merece jogar bem mais, pelo menos nesse paulista, né, o que vocês acham? Bom, de qualquer forma, qualquer um será bem-vindo. E falando no primeiro treino, sem a presença de Silvinho, que por sinal se despediu da fiel nas redes sociais, e agradeceu a oportunidade que o Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro deram a ele aqui no timão. Pois é, uma pena não ter dado certo, pessoalmente ele era muito gente boa, né, tinha a cara do Corinthians, mas realmente não era a hora, quem sabe num futuro e se tiver, claro. Enfim, voltando ao assunto, como Silvio Mendes não estará presente, o Corinthians resolveu escalar Fernando Lázaro novamente pra ser o técnico interino da equipe e pra estar à frente do timão nos próximos jogos do paulistão. Lembrando aqui, né, que até o ano passado ele era apenas o coordenador do Cifute, tinha voltado pro clube justamente pra desempenhar essa função. Mas foi só fazer aqueles dois bons jogos na Sul-Americana, depois da demissão do Mancini, que rapidamente ganhou a confiança da torcida e da diretoria. Um fenômeno, diria, né? Mas será que tem peito pra ser ídolo do clube igual o pai? Bom, quem sabe num futuro bem distante, né, porque agora eu acho que independente do resultado que ele tiver nessas partidas, não vai valer muito a pena arriscar a dar uma chance pra ele igual fizeram com o Carilli, por exemplo. Porque a gente não tem esse tempo todo pra ficar testando o treinador. Tem que chegar um, e de peso de preferência, o quanto antes, porque a liberta vai começar daqui três meses. E aí, fiel, vale a pena dar uma chance pro Lázaro? Ou só interino aí nessas partidinhas já está bom? Comentem aí. Autor do gol em cima do Santos na derrota por 2x1, não sei se vocês se lembram que a gente perdeu, né? O 77, João de Itaquera, alcançou mais um feito inédito em sua carreira. Depois de ter se tornado artilheiro da arena com 28 gols, agora 29. E artilheiro do século com 56, agora com 57. O centroavante se igualou a Edilson Capetinha e Mirandinha como os maiores artilheiros do Corinthians em clássicos com 11 gols. Ficando atrás apenas de Zidanilo e Viola com 12 gols e Marcelinho Carioca simplesmente com 39 gols. É papo de maluca diferença, né, fiel? Mas detalhe, esse ranking aqui, levantado por Tomás Rosolino do Portal Multimão, leva em conta apenas os jogadores de 90 pra cima. Porque realmente, se não tivesse essa limitação, se fosse contando aí desde 1910, o primeiro lugar seria ocupado por Teleco, que atou pelo clube de 34 a 44 e em 74 clássicos, marcou incríveis 61 gols. Pois é, esse sim é o verdadeiro God of Clássicos, hein, fiel? Enfim, o que importa é que o nosso 77 deve se tornar o segundo artilheiro em clássicos pós-90 em breve. E aí, fiel, o nosso 77 João é muito ídolo ou não? Tá em simplesmente quase todas as marcas envolvendo artilharia. É muito craque, né? E isso a gente só vai ter noção mesmo quando ele se aposentar. Não tem jeito. Apesar dessa má fase que ele tá aí, ele é muito ídolo do Corinthians. Não tem jeito. Técnico favorito da torcida e da diretoria pra assumir o Corinthians depois dessa demissão do Silvinho, Jorge Jesus, o português mais vencedor no Brasil, com mais títulos do que derrotas pelo Flamengo, não vai mais ser o treinador do Corinthians nesta temporada. E eu duvido muito também que seja em algum outro momento. Já que segundo Benja, agora do SBT, o próprio treinador entrou em contato com ele e revelou que chegou a receber uma ligação do Duílio em dezembro do ano passado. Mas até aí não rolou muita coisa. Foi mais uma consulta mesmo pra saber se dava pra engatilhar alguma coisa, enfim. Além disso, ele também comentou que não vai treinar nenhum outro clube até maio desse ano. Ele conta que já recebeu aí mais de 5 propostas de equipes da Europa e não aceitou. Por isso, até lá, ele pretende manter essa coerência e no máximo só abriria exceção pra equipes como Real Madrid, Barcelona e Bayern, porque aí realmente não tem como dizer não. De resto, pode ser qualquer outro clube do mundo que ele não vai aceitar. Lembrando aqui que essa demissão do Benfica, a recente demissão do Benfica, ele conseguiu acertar que vai continuar recebendo seus salários normalmente até o final de junho, que é até quando iria terminar o seu contrato. Ou seja, ele pode ficar de samba-canção em casa, tomando o sol totalmente despreocupado que vai continuar recebendo seus salários em dia até o meio desse ano. Detalhe que ainda há um rumor que se ele assinasse com outro clube durante esse meio tempo, acabaria perdendo esse benefício. Então, do que adiantaria ele fazer isso agora, né? Bom, então acho que podemos cravar aqui que Jorge Jesus não será mais o técnico do Corinthians para 2022. Certo, moçada? Voltamos aí à etapa zero e agora é pensar em outros nomes, porque o Mister, tão amado pela nossa torcida e dos mulambos, não deve vir mais, ok? Mas e aí, fio, vocês seriam ousados de esperar até maio para tentar um novo contato com ele? Lembrando que nem é garantido que ele vai aceitar e também, né, até lá a Liberta já vai ter começado. E aí, o que vocês acham? Comentem aí. Durante o programa do Neto, Donos da Bola, o jornalista Bruno Andrade, que mora em Portugal, trabalha por lá e também até faz um bico na Wall Sports, deu algumas informações importantes sobre o possível novo técnico do Corinthians. O primeiro é que o Corinthians ainda trata o Jorge Jesus como plano A, e aí como o Benji informou há pouco tempo, não. O Jorge Jesus não pretende trabalhar em nenhum clube até maio, mas também deu a letra que a diretoria trabalha com pelo menos 4 ou 5 nomes de treinadores de fora, incluindo aí mais um português. E bem, técnico português no mercado é o que não falta. Impressionante como depois do JJ, o Brasil inteiro simplesmente descobriu que tem bons treinadores dos nossos irmãos europeus, né? Bom, um dos nomes que podem ser esse português citado, ou melhor, dois, seriam aí o Vitor Pereira, com quase 20 anos de carreira, com passagens pelo Fernambat, Olimpiakos, mas grande parte de sua carreira ele passou no Porto de Portugal, que inclusive foi a equipe de maior expressão que ele treinou desde então, ou Nuno Espírito Santo, nome muito cogitado pela torcida quando o Mancini havia sido demitido, só que ele aí tem menos tempo de carreira, é verdade, mas ele também tem uma passagem importante pelo Porto em 2016-17, onde mais se destacou, Valencia e Tottenham da Inglaterra, seu último clube aliás, onde foi demitido em novembro do ano passado. Pois bem, vale ressaltar que esse tal Vitor Pereira chegou a ser ventilado no Flamengo, que posteriormente acabou optando por Paulo Souza, certo? Bom, é claro que há muitos e muitos outros treinadores que podem ser esse tal português, mas pelo menos os que vieram na minha mente e que se encaixam na realidade financeira do Timão são esses, certo? E aí, fiel, curtem? Comentem aí! Então, fiel, esse foi o giro de hoje, espero que tenha gostado e se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então, fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!